E aí pessoal, beleza? Pega na área, trazendo pra vocês algumas especulações que já estão rolando a respeito da versão 4.4 Saíram mais algumas especulações do que a gente já pode esperar aí pra versão 4.4 E de novo eu vou frisar nessa palavra especulações, tá? Isso aqui não é um leak, não é nada vazado São especulações, então pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais provável é quem sabe E quais são essas especulações? Ao que a gente sabe, o mapa, o mapa é mais confirmado de vir, né? Que existe no jogo esse mapa do Vale Shen Yu E aquela imagem que eu postei lá no Discord desse menino leão aí, essa de fato ela é um leak A gente não tem certeza se ele vem na 4.4, mas faria sentido ser na 4.4, visto que na 4.4 é pra ocorrer o ritual de lanternas que é em Liu E como ele sempre coloca um personagem novo nessa data, né? Assim, um personagem novo de Liu, então faz completamente sentido Dentre essas especulações, temos também uma que já vem desde antes, de que o banner da retentora de nuvens virá na 4.4 também Então aí já seriam dois personagens novos E ainda falando das especulações, tem alguns até que estão apontando que pode ser que apareça a Madame Ping Que rola aí um rumor na internet há muito tempo, de que a gente teria também a Madame Ping jogável E eu não tô falando dessa velha aí não, eu falo da Madame Ping nos seus tempos de juventude É essa daí E detalhe, né? Que estão rolando também as especulações de três possíveis skins É óbvio que a gente sabe que não vão chegar a três skins A gente sabe disso, isso é mais do que óbvio Quando muitos chegariam duas, uma paga e uma gratuita Como sempre tem sido, né? Chega duas, é uma paga e a outra a gente pega de graça e normalmente é uma porcaria E dentre essas skins, quais seriam? Uma skin do Zhongli, que se for do Zhongli eu espero muito que seja essa skin fanmade aí de Archont Que fizeram pra ele, eu espero muito que seja essa Porque se não for, provavelmente eu não compro E agora se for essa daí, a gente vende até o Nas esquinas aí pra conseguir comprar E outras possíveis skins que estão especulando seriam da Ganyu e do Chiquinho Com toda certeza se tiver uma do Chiquinho vai ser gratuita Porque ele é personagem de quatro estrelas E, ao que parece, vai ter também, né? Estamos falando da aparição do Lion Boy Ou do Menino Leão O pior é que eu falo Lion Boy, eu lembro disso aqui Formação Lion Man Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas Carregado com um tipo raro de pólvora Se transfere com energia elétrica proveniente da espada E em pleno ar se transforma em Lion Man Uma dádiva dos ninjas Poderoso Lion Man Mas, voltando ao que eu tava dizendo Aparentemente vamos ter aí a aparição dele E ele no possível banner com um personagem em quatro estrelas Mas aí já comenta aí o que vocês acham que vai rolar nessa 4.4 Se vierem, por exemplo, Madame Ping e Retentora Em quem vocês vão? Creio que a maioria vai na Retentora Porque, ó, é outro patamar a Retentora Não que a Madame Ping fique muito atrás Mas já deixem nos comentários o que vocês acham disso Por hora eu vou ficando por aqui Qualquer novidade eu trago Valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau